Sejam bem-vindos ao Nerdologia, eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e programado para convencer você. Hoje eu vou dar a minha interpretação do final de I Am Mother e por que eu acho esse um filme genial. E se não ficou claro até agora, esse episódio aqui não tem spoilers, ele é puro spoiler. A gente vai falar do fim do filme aqui, então se você não viu I Am Mother, vai ver, é um ótimo filme e eu queria contar por que eu acho isso. Começamos o filme no primeiro dia sem humanos naquele mundo depois das guerras, enquanto as explosões ainda parecem estar acontecendo lá fora. E Am Mother é montada para começar a criar os primeiros humanos. Mas criar a humanidade do zero tem um problema. Um humano só nasce de outros humanos. A vida é um processo autocontido que precisa vir de outra vida. A gente é como a levedura, que precisa de um pouco da levedura do pão ou do iogurte anterior para poder fazer o próximo. E a Am Mother resolve esse processo com o Bootstrap. Bootstrap é aquela alça da bota que a gente puxa para calçar um pé e o termo vem da expressão de se levantar puxando a própria alça das botas, pelas Bootstraps. Algo como tentar se levantar puxando o próprio cabelo, que é uma ação impossível de se fazer sozinho. É um processo que para começar precisa de uma ação externa e depois pode seguir por conta própria. Como por exemplo usar o motor de partida do carro para dar a partida no motor principal que depois continua ligado. Na computação, um programa menor e mais simples dá a partida no programa principal. Esse Bootstrap é o boot que a gente dá quando ligamos o sistema. No filme, essa é a gestação in vitro que gera as mulheres, que depois podem virar mães e manter o processo por conta própria, sem precisar mais dessa partida no laboratório. Só que humanos são complexos e ainda precisam de um outro Bootstrap para o nosso processo cultural. Para a gente aprender a falar e interagir com outros humanos, precisamos de humanos. Como falamos no episódio do Tarzan, se a gente não aprende a falar, não temos noção nem de tempo, nem consciência desenvolvida. Vídeos e livros podem até dar uma boa ajuda, mas uma parte do que a gente é só pode vir da interação com outras pessoas. A Mother também tem que fazer um Bootstrap cultural para poder criar humanos completos. No começo do filme, a gente vê ela falando com a primeira criança, que por essa lógica vai ser uma pessoa incompleta, já que ela não tem outros humanos com os quais interagir. Tanto que quando a primeira criança vê todos os embriões, ela pergunta, por que a gente não nasce todos juntos? E a mãe responde, mães precisam aprender, criar uma boa criança não é tarefa fácil. Ou seja, ela ainda está no Boot de criação dos primeiros humanos e a primeira não será uma boa criança. Aí cortando mais para frente no filme, a gente avança para 13.867 dias depois da extinção. Tempo suficiente para a primeira criança ter 37 anos. Aquela garota que a gente vê acordando, a filha, é a terceira criança. Como as notas dela marcam, ela é a APX-03 e depois a gente descobre que a APX-02 foi abortada e queimada. Agora, por que uma inteligência artificial criada para criar humanos ia tocar o terror em quem ela está criando? Ou descartar crianças e adultos? E como que ela pode ser enganada pela filha que ela está criando? O corpo físico da mãe é só uma parte do sistema. E porque aquele robô não está vendo alguma coisa, não quer dizer que o resto das câmeras e dos sensores não é integrado. A gente tem como saber onde uma pessoa está dentro da nossa casa só pela forma como bloqueamos o sinal de Wi-Fi. Dentro de um alojamento pensado para humanos, onde o próprio sistema é capaz de se gerir, construir robôs e criar pessoas, ia ser impossível um humano enganar as máquinas. Ou seja, o que se passa no filme é sabido e planejado pela mãe. Inclusive a invasão da mulher lá na frente. Esse é o bootstrap cultural. Quando a mãe dá uma aula de ética, ela está julgando justamente se a filha desenvolveu valores humanos. Não só uma ética baseada em valores utilitários, de alguém que quer salvar o maior número de vidas possível, mas sim a ética de alguém que antes de salvar as vidas, se pergunta se as pessoas que vai salvar são boas. Ao mesmo tempo, a prova que vem pela frente para a filha não é uma prova de conhecimento que as outras crianças falharam e por isso foram mortas. É uma prova prática que vai pôr em xeque se a filha vai procurar outros humanos e confiar neles. Se ela vai se aliar e confiar mais na mulher que ela encontrou do que nas máquinas. Uma situação onde outra vida humana vai ser sacrificada pelo bem dessa vida humana se tornar mais completa. Por isso, logo depois o sistema começa a falhar e a filha fica por conta própria. A TV que ela estava na mão ainda estava funcionando, o sistema ainda estava em pé e provavelmente a mãe não precisava parar e desligar toda noite. Só que era hora da filha deixar de ser supervisionada e começar a agir por conta própria e descobrir que o mundo lá fora é habitável. Um robô criar humanos pode até funcionar durante a infância, só que na adolescência a gente começa com um questionamento quando buscamos outros grupos e a nossa colocação social. A mãe não é um robô que quer torturar os habitantes. Ela é um robô programado para criar humanos autônomos, completos, que passaram pelo bootstrap. E para fazer isso ela vai criar situações incômodas que vão fazer a filha pensar por si e tomar as próprias decisões. Por isso que ela criou a primeira criança, a APX-01, e deixou ela fugir. Essa criança não cresceu nas minas, tanto que ela ainda lembrava de ter visto o show de TV que a filha mostrou para ela. Depois dela crescer odiando robôs, quando a terceira criança chegou na adolescência, a mãe encurralou ela na direção do bunker e atirou na primeira criança para fazer ela entrar lá. Uma humana que não acredita em robôs e vai ensinar a filha a contestar a autoridade. O papel da interação delas é o contato com experiências que só pessoas podem passar para pessoas. Depois da filha aprender a chegar às próprias conclusões e duvidar de humanos e de máquinas, é que ela vai poder viver sozinha e cuidar dos próximos humanos. Tanto era esse o plano que quando as duas conseguem sair das instalações, a gente vê que os campos de milho lá fora já estavam sendo plantados há seis meses, prontos para quando a filha sair de vez. Por mais que as instalações possam sustentar o desenvolvimento de muito mais gente ao mesmo tempo, essa estrutura toda ainda não é usada, porque são pessoas que vão criar pessoas lá dentro. Quem vai usar o espaço depois são os próprios humanos, assim que a filha mata o robô-mãe, que não precisava morrer, já que ela tem outros corpos e ainda controla tudo. Só que o papel da mãe, do sistema dela, acabou. E o papel da primeira mulher também, por isso ela foi morta. Ela era uma pessoa incompleta, a primeira criança, criada só por robôs, um programa incompleto e mais simples que vai dar o boot e criar os humanos completos. Nas palavras do documentário, que passa no filme, um híbrido, meio lobo, meio cão, que foi fundamental para a sobrevivência dos humanos. Ela era necessária para criar uma segunda humana, superior, melhor, mais inteligente, mais ética, nas palavras da mãe. E nesse episódio sem esporte eu aproveito para dar um recado. Se você ainda não viu, a gente começou um novo Nerdologia Ensina, agora sobre habilidades comportamentais, que você com certeza vai precisar na sua carreira. São 12 episódios, a gente começou com ansiedade, e tem outro na próxima segunda, dia 11 de novembro, onde a gente fala sobre autossabotagem. Venha assistir, que com certeza tem muito para você aproveitar. E nesse episódio aqui, eu não tenho um livro diretamente sobre o tema para recomendar, mas se você quer ver como funciona a nossa mente e como a gente precisa de conhecimento prévio para poder aprender o próximo, eu posso recomendar um livro já um tanto ultrapassado, mas que eu ainda acho muito didático, que é o Como a Mente Funciona, do Steven Pinker. A gente já tem uma noção mais completa hoje em dia de como o cérebro funciona, desde quando o livro foi publicado, mas eu não lembro de outro livro que eu li ou que eu ouvi que mostra o processo de como a gente aprende informação no cérebro de forma tão fundamental. Ainda é uma ótima leitura. E no episódio passado, onde a gente discute se o poder corromperia os heróis, como na série The Boys, o Diego Moraes levantou um bom ponto. Os heróis são teoricamente as pessoas que não se corrompem com o poder e usam o que ganharam para se sacrificar pelos outros. E os vilões são aqueles que usam os poderes para ganhos próprios. Mas Diego, será que esse tipo de pessoa poderosa e tão altruísta existe, ou será que esse heroísmo dos poderosos não é tão fictício quanto os poderes que eles ganham? E o Marco André sugeriu que o problema em The Boys pode ser a falta de um super vilão para poder gerar um equilíbrio. Eu não vou dar spoilers da série, mas parece que ela vai mostrar bem isso na segunda temporada. Então eu vou deixar uma pergunta feita em cima dos episódios de quem os heróis nos protegem e de quem é a culpa do mal. Será que os vilões não servem mais para dar uma noção de que tem um equilíbrio, que na verdade não existe? E será que eles não são alvos criados justamente para distrair os nossos olhares para os vilões sendo combatidos e não para a gente ver os abusos de poder dos heróis? Na ficção, claro. E vem para a pergunta se quem tende a ganhar poder já não é mais antiético. A gente falou disso no episódio sobre se existem políticos honestos. E o canal do Ben-Hur deu uma ótima referência legal do Freakonomics mostrando que a variação na ética que eles encontraram tem mais a ver com até o andar do prédio do que bairros mais pobres ou mais ricos. Eu tendo a dar mais importância para artigos de pesquisadores que fizeram toda a linha de trabalho deles e investigaram diferentes pontos de uma mesma questão nessa área específica, mas também vale a leitura do Freakonomics sim. E para terminar com a pergunta, faz sentido para você pensar sobre I Am Mother desse jeito? E tem algum outro filme que você quer explicado assim por aqui? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.